Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som pra mim, ó! Na hora, boa! Na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timanço da informação, o BGzão vai junto, misturado com você, até por volta de 1h51, não me abandone, vem comigo! É quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, pensa bem, ó, mais duas semanas aí e já é ano novo, é! Já está no ar o nosso BG com imagens, a alvivasso da nossa super câmera no pico da Ibituruna, mostrando, mostrando, mostrando panoramicamente, é! É, a nossa querida governador Valadares, que alguns já chamaram outrora de princesinha do vale, hein? Ah, que imagem linda da nossa Valadares, você que é de outra cidade, não fique triste, sua cidade também é linda! Mas essa aí, ah, pensa na beleza, a cidade é belíssima! E lá no pico da Ibituruna está a super câmera da TV Leste mostrando o caudaloso Rio Doce, é ali embaixo, os bairros ali naquela região ali do, onde tem aquele clube, tem o parque natural, municipal, né? Tem ali, é o Vamar, é o Vila Parque Bituruna, aquele bairro centralizado ali é a Ilha dos Araújos e, claro, a gente vê em perspectiva o centro e os, alguns bairros, né, que compõem aí a nossa querida governadora Valadares, mas fora da imagem aí tem bairro para arrapar de inchada! A cidade é grande, máxima de 34 graus e mínima de 21, vem comigo! Ah, de acordo com o Climatempo, sol com muitas nuvens, hein? É, o Climatempo que falou! Pancada de chuva à tarde e à noite! Adianta, eu não errei não, hein? É, é, é! Mas só eu não, é o Climatempo! Nesta edição você vai ver, preso com arma e munições na madrugada de hoje em Divinolândia de Minas. Em Tubiritinga, oito pessoas foram detidas suspeitas de diversos crimes durante a operação da Polícia Militar. Idoso é enganado por golpistas em banco e perde cerca de 20 mil reais em Ipatinga, olha só! Briga por conta de dívida de bebidas, termina com um morto a tiros em Caratinga. E claro, as notícias não param por aí, tem o esporte aqui no BG, campeão da Copa do Brasil, Clube Atlético Mineiro. Cadê o hino, ô Gabigol, já na abertura, não tem não? O Galo ganhou a Copa do Brasil, ganhou a triples, põe o hino aí, uai! Uai, saudações a Carlinho Valença! Alô, Valença, eu falei que ia te homenagear hoje, hein? Sobe o som! O Galo ganhou de 4x0 o primeiro jogo da final, segundo 2x1 lá no Paraná. Aí! Incontestável o título do Clube Atlético Mineiro na Copa do Brasil, já tinha ganhado o Brasileirão, já tinha ganhado o Mineiro. Então só o Cruzeiro tinha triples, coroa no Brasil, né? Agora tem o Atlético também. Os dois mineiros têm triples e coroa. Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil. E o bolso do Galo tá assim, o cofre, ó, ó, abarrotado de milhões. Alô, Atlético Canada! Parabéns pelo título, tem que comemorar mesmo. É bi da Copa do Brasil, é bi do Campeonato Mineiro, é bi do Campeonato Brasileiro. O Galo é bi! Sobe o som! Até morrer! Mas não morre não, tem esporte daqui a pouquinho. Vem comigo aqui, vem comigo, vem comigo.